Bom, a Luciane Barbosa Farias, conhecida como Dama do Tráfico, discursou em um evento do governo Lula contra as revistas íntimas dentro dos presídios. A mulher de um dos chefes do Comando Vermelho representou o Estado do Amazonas no encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos entre os dias 6 e 7 de novembro. Vamos acompanhar um trecho. E aqui eu peço também que sejam vistos na situação das visitas, que nós, familiares, quando vamos visitar, temos um problema muito grande com a revista vexatória. As que já são revistadas, baixa a fralda da criança, bota a criança no chão, entendeu? Isso é inadmissível que a pena do preso passe por familiares, isso é inconstitucional. Então eu peço socorro pelo Estado do Amazonas e reitero por todas as unidades prisioneis que passam pelo mesmo razão. E aí, Silvio Navarro? Ela agora pedindo aí revistas íntimas, comentando aí sobre a forma como as revistas são realizadas nas penitenciárias da Amazônia. Há quatro dias nós temos a informação de que o Comando Vermelho esteve dentro do governo Lula, de que o Comando Vermelho esteve no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E não foi uma vez só, foram duas. E não foi com uma pessoa só, foram quatro. E quatro pessoas que têm cargos de segundo escalão na estrutura do Ministério da Justiça, por exemplo. Essa representante do Comando Vermelho, porque ela é casada, ela é mulher com o líder da facção criminosa no Amazonas, um dos principais estados onde o Comando Vermelho, que tem base no Rio de Janeiro, estendeu os seus braços, os seus tentáculos, foi no Amazonas. São 13 estados no país inteiro. Ela é casada com ele há mais de uma década. Ele está preso em Tefé e cumpre pena de 30 anos de cadeia. Ela foi condenada em segunda instância há 10 anos por associação com o tráfico e lavagem de dinheiro. Ela esteve à mesa com o governo Lula. Eu pergunto, quantas pessoas foram responsabilizadas, punidas ou minimamente investigadas até agora? Nenhuma. Ela foi custeada pelo Ministério de Direitos Humanos e qual foi a resposta do Ministro de Direitos Humanos? Foi culpar quem divulgou a notícia. É a velha história. Culpar o mensageiro quando o problema é a mensagem. Atacar o entregador quando o problema é a carta. É disso que se trata. Elimine quem vai. Elimine o portador da má notícia. Essa foi a resposta. Ele conseguiu achar fascistas. Ele conseguiu achar a extrema direita. Ele conseguiu achar os bolsonaristas nessa história. Mas não. Não, senhor ministro Silvio Almeida. Não, senhor ministro Flávio Dino. E quem mais teve de sair para tentar apagar o incêndio que tem hoje em Brasília por conta dessa história? Não, não. O governo deve se responsabilizar. E se fosse um país sério, se não fosse o Flávio Dino, o ministro da Justiça, se não fosse o PT que administra o Brasil, todos eles já teriam entregado seus cargos por vergonha na cara, algo que eles estão mostrando que não tem. Estão tentando culpar figuras ocultas porque eles abriram as portas para o crime organizado. Está muito claro. Ela entrou lá. O pedido dela teve andamento no sistema, segundo o jornal Estado de São Paulo, no sistema do Ministério da Justiça. Ninguém foi ao Google perguntar quem era aquela senhora que esteve aqui em março, em maio, para recebê-la de novo, pela segunda vez. O nome dela está lá, o endereço. Ninguém fez uma pesquisa. Logo, o ministério que tem à sua frente alguém que diz que controla que a Polícia Federal é dele. E aqui não estou responsabilizando a Polícia Federal, mas sim responsabilizo quem mantém a agenda secreta. Essa é a revelação do dia. É uma por dia e publicadas pelo jornal Estado de São Paulo que está fazendo o dever de ofício de um jornalista, que é investigar e publicar com coragem, sem se submeter a governo algum. As agendas eram secretas? Quer dizer, então, que secretários dentro do governo, que respondem por questões nacionais, um deles, políticas penais, secretário nacional de políticas penais, e essa senhora tem o marido preso neste momento, estava lá defendendo direitos de detentos, ou seja, inclusive do marido dela. As agendas são secretas? Olha, se tudo isso aí é fabricar escândalo, paro por aqui. Bom, e em resposta à confirmação de que o Ministério dos Direitos Humanos pagou as passagens e diárias para Luciane Barbosa Farias ir ao evento em Brasília, um grupo de mais de 40 deputados pretende pedir o impeachment do ministro Silvio Almeida. No requerimento, que será protocolado na próxima semana, os parlamentares alegam que a conduta do ministro configura crime de responsabilidade por infringir o artigo que determina que as autoridades hajam de modo compatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. E sobre isso a gente vai conversar agora com a nossa repórter, Ruth Moraes, direto de Brasília. Boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Conta um pouquinho sobre o panorama desses pedidos de impeachment, Ruth, porque são dois, né? Como é que está a corrida aí pela coleta de assinaturas, tanto em relação ao pedido de impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino, que foi comentado isso na terça-feira, quanto agora do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Boa noite, Ruth. Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a nossa audiência. Exatamente. Então aí a reportagem do Jornal Estado de São Paulo balançou aqui o Congresso Nacional nessa semana, apesar de ser uma semana com um feriado na quarta-feira. O pedido de impeachment do ministro Flávio Dino foi protocolado pelo... Está sendo protocolado pelo deputado federal Felipe Barros, mas ele tem vários coautores, quase 50 deputados que já chegou até o momento. A intenção do deputado é chegar sem assinaturas na próxima semana e para isso, eu acho que pelo que ele conversou aqui com o interlocutores, ele pretende aguardar o ministro Flávio Dino vir depor na próxima semana na Comissão de Segurança Pública. Vale lembrar que o ministro é alvo de requerimentos, campeão de requerimentos de convocação e faltou na maior parte dele, ele tem mais de 100 pedidos de convocação nas comissões da Câmara dos Deputados. Então o deputado federal Felipe Barros aguarda o ministro vir a essa comissão para depois protocolar esse pedido. Caso o ministro não venha, ele deve protocolar da mesma forma. Em relação ao ministro Silvio Almeida, dos Ministérios dos Direitos Humanos, o pedido de impeachment também já tem cerca de mais de 40 assinaturas, como você mencionou, Paula, e ele já foi protocolado, pelo que a gente apurou aqui. E para além disso, esses encontros dos assessores do ministro Flávio Dino e de integrantes do Ministério dos Direitos Humanos com a dama do tráfico, a senhora Luciane Farias, desencadeou também uma série de requerimentos aqui na Câmara dos Deputados de convocação a esses dois ministros. Além disso, o Partido Novo processou os auxiliares do ministro Flávio Dino na comissão de ética da Presidência da República. Então eles denunciaram ali eles pelo fato de eles terem recebido essa senhora. Então a próxima semana promete ser bem agitada aqui na Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, na esteira desses dois pedidos de impeachment, dessas várias convocações que esses ministros foram alvo. Maravilha. Ruth Moraes, direto de Brasília. Obrigada pelas informações. Bom trabalho. Boa noite, Ruth. Boa noite, Paula. Bom, é isso aí. Consta dois pedidos de impeachment, então, que estão reunindo as assinaturas, tanto do ministro da Justiça, Flávio Dino, quanto do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Como bem disse o Silvio, se isso fosse um país sério, os dois já teriam pedido para sair há bastante tempo. Consta o caso é grave. A gente tem aí, desde segunda-feira, relatado que a esposa, a mulher do chefe do tráfico, do Comando Vermelho, foi recebida de portas abertas em duas oportunidades, pelo Ministério da Segurança da Justiça e Segurança Pública. Se fosse um país sério, alguém como o comunista Flávio Dino jamais chegaria ao Ministério da Justiça no Brasil. Mas é óbvio que já teriam caído e o fato de eles não só estarem no governo ainda, como estarem sendo defendidos pelo presidente Lula ou o próprio ministro Silvio Almeida acusando de fascista quem critica, quem condena o Comando Vermelho dentro do Ministério, isso é muito revelador. Veja que ela não é apenas a esposa de um traficante, ela é denunciada e condenada a crimes também. Ela também é marginal. Então, teve uma jornalista da Globo News, por exemplo, se esforçando muito para passar pano e ignorar esse fato que até um colega dela teve que lembrar. A Ruth mencionou o Partido Novo, o Partido Novo escreveu um editorial chamado Narcopetismo. E acho que essa é a grande expressão aqui que resume, que sintetiza isso tudo que está acontecendo. Existe um elo evidente entre a esquerda radical no Brasil, o PT, e os traficantes, os marginais, todo tipo de diálogo cabuloso que acontece aí. O Lula é aquele candidato que consegue subir morro dominado por tráfico de drogas, sem escolta policial, e ainda usa o boné com a sigla do comando do tráfico ali na região. O próprio Flávio Dino, já ministro, também vai em favela dominada pelo tráfico, sem escolta policial. Está tudo muito claro o que está acontecendo no Brasil. Está meio às claras até. O Estadão, que merece, claro, o elogio pela reportagem, mas o Estadão, no seu editorial, chamou de o crime infiltrado na política. Olha, infiltração costuma ser uma coisa meio subrepetícia, meio sigilosa. Eu diria que isso tudo está acontecendo às claras. É óbvio que eles ainda tentam manter algumas coisas sob sigilo, não tem transparência alguma, mas essa ligação está muito evidente para quem é minimamente atento ao quadro político brasileiro. Então, de novo, esses ministros comunistas que recebem traficantes, ou que custeiam a viagem desses traficantes para recebê-los, ainda estarem no governo Lula e com o endosso do presidente, isso diz muito sobre o governo como um todo. Augusto, quero te ouvir, mas só vou trazer aqui mais uma informação que tem relação com o assunto que nós estamos tratando. Hoje, o conselheiro Luiz Melo, do Conselho Nacional de Justiça, confirmou ter recebido Luciane Barbosa Farias, integrantes da associação presidida pela mulher do traficante do Comando Vermelho. Na reunião, em 4 de maio, o conselheiro disse ter recebido uma documentação com projetos e denúncias sobre as condições dos presídios no estado do Amazonas. O encontro, porém, não consta na agenda do conselheiro do CNJ. Então, nós temos o caso aqui da agenda secreta do Ministério da Justiça. Agora, mais um desdobramento dessa trama. Bom, se a agenda pública é obscena, imagine, então, a secreta. O que é que vai ser? É o seguinte, até recentemente, os bandidos, os culpados, quando pegos ali em flagrante, eles subvergiam no silêncio, pegaram a gente e tal. No momento, eles se sentem tão protegidos por um governo de culpados, um governo que reúne o que há de pior no Brasil e o que há de mais refinado no mundo da bandidagem, eles se sentem tão protegidos que eles reagem com gritaria. Eles estão bravos. O ministro Silvio Almeida, porque ele tem no currículo uma anotação poderosíssima, ele é negro. Ele é negro. Então, pode falar o que quiser. Qualquer reação é racismo. Ele financia viagens, o deslocamento de chefes do crime e acha que está tudo bem. E acha que está tudo bem e fica bravo com quem constata que houve isso aí. Ele nem se envergonha. É isso que o Silvio falou. Para você se envergonhar, você precisa ter vergonha. E eles não têm vergonha na cara. Esse tipo de informação que o Estadão começou a revelar e que nós estamos comentando aqui é tudo o que quer o serviço de inteligência de países sérios. Olha, descobrimos. Sim. Uma chefe, a mulher, que é bandida também, do chefe de uma organização criminosa, se encontrou com o ministro da Justiça. Ou representantes dele, imagine esta notícia nos Estados Unidos, em qualquer país sério. o ministro Flávio Dino já estaria fora, o judiciário já estaria cuidando dele. O povo já estaria manifestando na rua o que pensa dessa turma porque envolve todo mundo. E o Supremo já teria de cuidar desse caso. Aqui, eles estão gritando. A Glaze Hoffman, com a confiabilidade que merece uma mulher que figura no departamento de propinas da Odebrecht com os codinomes amante ou coxa, está brava. Só no Brasil do Lula, bandido fica bravo quando denunciado por gente honesta. É o país pelo avesso. E essa é a hora de a gente cobrar medidas radicais. É, basta cumprir a lei. Cumpram a lei. Agora, não, trazem para conversar sobre revistas em presídios a dama do tráfico. Algum problema ser revistado? A gente vive sendo revistado em aeroportos. Vai entrar nos Estados Unidos ali, tenta entrar com qualquer aquela bombinha de São João. Põe ali para ver o que acontece. Não tem problema nenhum. Eles querem me revistar? Revistem. Revistem. Ela não quer ser revistada porque ela leva armas, se possível, sempre celulares ou os celulares chegam por quem? Quem é quem leva? Agora, quem se queixa de revista precisa ser revistado três vezes. e o visitado também, porque ele já tem alguma coisa escondida na cela. Só no Brasil os chefes do tráfico se entendem usando celulares com o mundo de fora. E aqui, quando se descobre que, repito, os serviços de inteligência procuram, a presidente do PT fica brava, o ministro da Justiça fica brava, o ministro dos direitos desumanos, que ele inaugurou esse ministério, fica bravo. Então, o que nós estamos vendo no poder é um bando de cafajestes e eu estou sendo gentil a usar essa palavra. Bom, Piotr, eu queria só trazer aqui, primeiro, para registrar 70 mil telas, quase 71 agora mil telas exibindo o Oeste sem filtro neste momento. Obrigada pela companhia, pela audiência. Queria trazer aqui no chat o Isaías disse o seguinte, sobre os pedidos de impeachment do ministro Silvio Almeida e também Flávio Dino. Esses deputados só pensam em protocolo de algo que não acontecerá. Por que não trancam a pauta de votações e exigem a saída dos ministros? Porque eu imagino que quem está nos acompanhando esteja indignado com essa situação. O que o Legislativo pode efetivamente fazer para pressionar a saída desses ministros nesse momento? Por um aspecto vai aumentar a temperatura no Congresso. Óbvio, nós estamos vendo coisas assim em que, bom, uma ficção seria difícil de explicar. Imaginar que dentro do Ministério da Justiça entraria uma condenada em segunda instância. Eu vou aqui, olha, a condenação da dama do tráfico, a Luciane, a esposa do tio Patinhas, do Comando Vermelho no Amazonas, ela, bom, de novo, é do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Então, é uma condenação em segunda instância. Ou seja, um colegiado a condenou. Ela está condenada por associação para o tráfico, associação para o tráfico, exatamente isso, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é dos crimes mais graves porque, obviamente, é o que sustenta uma atividade criminosa. Você vai lá e tenta dar legalidade àquele montante de dinheiro. se uma mulher nessas circunstâncias em que pese aquela decisão do Supremo Tribunal Federal lá de 2019 depois de tantas releituras, reinterpretações da prisão depois de segunda instância porque não é apenas um juiz que condenou isso é na primeira instância quando vai à segunda instância um colegiado passa por pelo menos três juízes e aí por maioria ou unanimidade houve uma condenação neste caso específico aquilo não ia ficar de graça aquilo ia se estender mas eu quero aqui talvez num momento poliana se vocês me permitem aqui qual é a solidariedade do Ministério da Justiça e do Ministério dos Direitos Humanos ao trabalho da justiça do Estado do Amazonas na primeira e na segunda instância se a gente quer fazer justiça no país você precisa começar a valorizar a justiça e neste caso até para, digamos melhorar a imagem do Brasil a justiça lá do Amazonas fez seu trabalho ela foi lá e condenou está aqui isso é um fato mas nem isso foi suficiente para que o Ministério da Justiça porque de novo voltando à questão de ontem que tratávamos aqui não foi por acaso não foi um um momento que aconteceu ali um lapso na inteligência do Ministério porque muita sucessão de informações compra de passagem verificação quer dizer não dá mais para ter essa tese ou seja eu tenho um trabalho da justiça este país sim é sério olha está aqui o Tribunal de Justiça fez a condenação a questão é porque que o Ministério ignora um fato como esse fato fato do poder do Judiciário Brasileiro está aqui está escrito houve uma condenação ah mas ela está recorrendo em liberdade bom e se está recorrendo em liberdade porque que pessoas que participaram do dia 8 sequer podem andar pela rua ou se estão andando pela rua por uma locomoção uma locomoção limitada e com tornozeleira eletrônica aqui eu tenho uma condenação por eu vou repetir porque é importante tá associação para o tráfico organização criminosa e lavagem de dinheiro já ouviu aquela expressão follow the morning siga o dinheiro bom é o dinheiro que sustenta o crime o dia que você tirar a fonte de recurso todo o crime acaba simples assim pegando um gancho ela está recorrendo em liberdade foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão e recorrem em liberdade foi beneficiada por aquela decisão do STF que também beneficiou o Lula que derrubou em 2019 a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância movimento pró-bandido que acabou beneficiando muita gente